É a escala árabe. Então, se eu fizer diferente... Se eu fizer diferente... Eu fiz a pentatônica menor e a pentatônica maior de dó. Eu fiz a escala árabe de dó. Então, eu desloquei os intervalos. Tá, mas o que isso tem a ver com não ler... E tirar do papel, o olho do papel. É que você teve que ler isso no papel. Você teve que ler uma música no papel. Você teve que fazer algumas coisas, né? Ler a partitura e tudo mais. O que acaba ocorrendo é que você tem que ter esses sabores na ponta do dedo para um momento musical. Esse momento musical é muito importante, então, porque você sabe, sem enxergar aquele movimento do teu dedo, qual é o resultado melódico para instrumentos melódicos. Assim como tem resultados rítmicos para instrumentos rítmicos e assim como tem resultados harmônicos para instrumentos harmônicos, tipo acordeon, piano, violão, guitarra, blá, blá, blá e tudo mais. Quando você se habitua com o passar dos anos e faz estudos que te levam a isso... Eu tô me batendo aqui com isso aqui. Quando você faz estudos e consegue desenvolver essa percepção do que funciona, o que não funciona, o qual o sabor, o que te agrada, o que não te agrada. É como se você tivesse um paladar auditivo. Simples assim. Então, quando eu toco a escala árabe, eu toco a pentatônica, eu toco a própria cromática. Esse tipo de escalas me fazem lembrar pelo dedilhado e pela velocidade e pelo quanto que eu estudei num momento musical, se eu quero colocar aquilo de acordo com o que está sendo pedido naquele momento. Então, um grande jazzista, improvisador que reharmoniza, ele olha um acorde de dó, que eu normalmente deveria usar apenas a escala de dó, e ele não vê apenas uma opção. Ele já vê outras saídas. Entende? Ele é como se fosse assim, é mais... De novo, eu com a pizza, né? Italiano, né? Maquê. A pizza, mussarela. Só que ele olha assim e diz, opa, mas eu posso pôr alcaparra. Eu posso pôr quatro queijos. Eu posso, eu deixo, eu tô... O que começou, a base foi aquela. Mas eu ponho camadas diferentes, eu passo por camadas diferentes. Vou acrescentando coisas...